Saad, tia de Hira, é uma grande vilã. Ela deve estar por trás da morte dos pais de Hira e sobre a venda dela lá como escrava na África. No episódio 70 de Exaret, Hira estava na cozinha e Orun chegou. Porém, Hira se assustou e ela pensava que era a Fifi que iria dar uma bronca nela. Porém, Orun acabou falando para ela ficar tranquila que a casa também é dela e ela pode fazer o que bem quiser. E Orun come uma torrada e ele entrega para Hira comer com ele, pois ele fala que torrada não se come sozinho. Ele está gostando muito da presença de Hira. Eda chamou ele para jantar fora, porém ele recusou e preferiu ficar com Hira e o desespero dela está cada vez maior. E Saad, por telefone, está muito preocupada, pois ela descobriu que Orun vem investigando ela. E ela fala por telefone que tem um grande problema, que é o marido de Hira, Orun. E se ele bisbilhotar o passado dela, tudo estará acabado. E que todos esses anos de esforço, tudo estará desperdiçado. E Kenan, que foi baleado, está na UTI e o seu estado de saúde é muito grave. Os médicos estão tentando reanimá-lo, mas os seus batimentos cardíacos estão quase parando. E Nutia fala para Hira que ela nunca deveria deixar o irmão dela sozinho, pois ele se torna insuportável. E Orun deixou transparecer a saudade que ele estava de Hira e ele foi até questionado se ele estava tenso. E Eda, mais uma vez, humilhou Hira, dizendo que ela não merece nada de bonito e faz Hira chorar novamente. E esse foi um breve resumo do fragmento do episódio 70 de Exáret.